A paz do Senhor Jesus, o ano não acabou. É bem verdade que estamos na última semana do ano. Daqui a alguns dias vai começar um novo ano. E talvez nesse momento, aquilo que você pediu, aquilo que você entregou nas mãos de Deus, ainda não aconteceu. Aquele negócio, aquela causa, a situação que você tanto orou, durante o ano todo, você orou, chorou, consagrou a sua vida, se derramou diante do Senhor, e já está afindando o ano. Falta alguns dias para acabar o ano. E aquilo que você pediu, aquilo que você busca, não aconteceu. E você está aí nesse momento, quem sabe, até mesmo já perdendo a fé. Quem sabe, já desacreditado, desacreditada. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele é Deus de surpresa. Ele gosta de surpreender. Deus é Deus, Deus é Deus do de repente. Deus é Deus do de repente. Em Atos 2, capítulo de número 2, fala de um grupo de pessoas que estavam reunidos, buscando, buscando ser cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que, de repente, de repente, veio um vento impetuoso. Aleluia! E encheu toda a casa. O de repente de Deus também aparece quando Paulo e Silas está dentro de uma situação difícil. Quando Paulo e Silas está dentro da prisão. A Bíblia vai nos dizer que Paulo cantava louvores. Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor quando, de repente, veio um grande terremoto que abalou a estrutura da prisão. Fazendo dessa forma que as corrente que amarrava os pés e as mãos de Paulo e Silas viessem ser quebradas. E as portas das prisões foram abertas. Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus do de repente. Estamos na última semana do ano. E aquilo que você colocou nas mãos de Deus, aquilo que você orou, aquilo que você derramou diante do Senhor, a bênção que você busca, aleluia, diante de Deus, se estiver no centro da vontade do Senhor, se estiver no centro da vontade de Deus, aleluia, essa bênção pode chegar a qualquer momento. essa bênção pode chegar a qualquer hora. O de repente de Deus pode acontecer na tua vida a qualquer momento. Porque Deus é Deus de surpresas. Deus, Ele gosta de surpreender. Ele pega aquela situação, sabe, que não tem mais jeito. Ele pega aquele negócio que não tem mais jeito. Ele pega, aleluia, a causa que parece estar perdida, aleluia, e surpreende para a glória do seu glorioso e santo nome. O Senhor me trouxe aqui para te trazer essa mensagem revelada do trono do céu, aleluia, revelada do trono de glória para edificar a sua fé, aleluia. e eu quero no nome do Senhor Jesus profetizar que a partir, aleluia, desse vídeo, ao terminar ele, a sua fé venha estar renovada no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posta essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você crer? Você crer? Confirme com amém aí. E compartilhe também essa mensagem com aquela pessoa que você sentiu no seu coração. Compartilhe com seus amigos. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar também nesse momento. Faça com que essa mensagem alcance mais corações para a glória de Deus. Pode ter na certeza que tem alguém em algum lugar precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor. E você pode contribuir para que isso venha a acontecer. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.